Esse cara é um tremendo ladrão De coração de mulher Tá na cara, não dá pra disfarçar Roupar você de mim é o que ele quer Esse cara é um tremendo ladrão De coração de mulher Tá na cara, não dá pra disfarçar Roupar você de mim é o que ele quer Sei quem faz a tua cabeça Dizendo que até é milionário Ele está querendo me passar pra trás Mas vai se dar mal, eu não sou otário Esse cara é um tremendo ladrão De coração de mulher Tá na cara, não dá pra disfarçar Roupar você de mim é o que ele quer Esse cara é um tremendo ladrão De coração de mulher Tá na cara, não dá pra disfarçar Roupar você de mim é o que ele quer Cuidado, safado Cuidado, pati Cuidado, patar Cuidado Eu sei quem ele faz a tua cabeça Dizendo que até é milionário Ele está querendo me passar pra trás Ele está querendo me passar pra trás Vai, vai se dar mal, eu não sou otário Esse cara é um tremendo ladrão De coração de mulher Tá na cara, não dá pra disfarçar Roupar você de mim é o que ele quer Esse cara é um tremendo ladrão De coração de mulher Tá na cara, não dá pra disfarçar Roupar você de mim é o que ele quer Esse cara é um tremendo ladrão